Oi gente, boa noite. Eu vou fazer um sabão super rápido. Eu hoje recebi um pedido de uma pessoa muito especial, que eu não via há muito tempo, pediu pra mim fazer um sabão que fosse prático. Ah, digamos que eu não tenha gás, digamos que eu não tenho, tem que ficar esquentando, dar muita coisa. Então, me pediu que fizesse com tudo frio, pra ver se ia dar certo. Eu resolvi arriscar, tá? Vocês sabem que eu gosto de colocar o óleo quente, eu gosto de colocar água morna, eu sempre procuro fazer as coisas assim, bem corretinhas. Mas não que essa pessoa tenha me pedido, porque ela não gosta de coisa correta, porque ela não tem condições, tá começando agora, tá? Então, eu vou tentar fazer esse sabão pra essa pessoa. Não vou falar o nome, porque não convém, tá? E eu mesmo vou fazer com a madeira, pra que ela possa aprender, tá bom assim? E a gente vai juntinho com ela. Então, eu vou colocar um quilo de soda, eu vou colocar cinco litros de óleo frio, tá? Minhas garrafas estão feias pra caramba, mas estão aqui, ó, tá vendo? Tudo aqui. Então, eu vou colocar um vidro de detergente. Eu tô usando esse, mas você pode usar o mais em conta, se não tiver, 200 gramas de sabão em pó, tá? E vou botar quatro litros d'água. Então, são, na verdade, são quatro litros de óleo e quatro litros d'água, tudo frio. 200 gramas de sabão em pó, um detergente e um quilo de soda. Então, eu vou pegar ali a faca pra cortar e já volto. Bom, vamos lá, gente. Então, eu vou botar soda. Um quilo de soda em só. Tá? Eu tô sem luva, tô sem tudinho aqui, porque eu... Como é que eu posso falar? Sou desfincente, né? Então, eu vou deixar até a minha madeirinha aqui. E assim, tem que peneirar. O óleo, eu vou ter que peneirar o óleo pra colocar. Então, não sei se tá dando pra vocês verem aqui dentro. Queria tanto que vocês vissem, mas eu tô sem lugar, porque eu tô em obra também. Então, eu tô sem ambiente pra poder fazer minhas receitas. Vou ver se consigo aumentar um pouquinho. A câmera já volta. Pronto, gente. Peguei a peneira, tá? Vou colocar o óleo agora. Peneirar, né? Então, vocês tão vendo que eu tô fazendo de uma forma diferente da que eu faço. Porque eu dissolvo a soda em escamas. Eu dissolvo em água. E não é o que eu tô fazendo. Estou tentando fazer de uma forma simples, como a pessoa me pediu. Então, aqui agora eu estou pondo dois litros de óleo. Estou peneirando. Frio. Totalmente frio, ó. Tô tirando da garrafa. Ó. Não vou ter necessidade de colocar essa parte de baixo, que é bem suja. Vou colocar o outro. Total são quatro litros de óleo. Teve uma pessoa que me perguntou, por ela ser nova no canal, né? Ela falou assim, Andréia, me explica por que é só água amarela. Eu entrei no seu canal agora, eu não sei. É porque o local onde eu moro não tem saneamento básico. Então, nós mesmos temos que furar os nossos poços. Aqui eu tinha um poço artesiano, que a água saía um pouquinho mais limpa. Mas secou com essa estiagem, né? E hoje nós usamos um poço de manilha. Então, a gente só tem água mesmo praticamente quando chove. Praticamente quando chove. Então, agora, gente, vou mostrar tudo a vocês. Como é que vai ser bem... Tudo bem prático mesmo, tá? Fala, Andréia, você ficou doida ou não? Fiquei doida ou não? Vou colocar o sabão em pó. 200 gramas. Vou colocar os 500 ml aqui. Tudo frio, Andréia, tudo frio. Se der errado, vocês vão ver. Tô fazendo como a pessoa falou. Andréia, eu não tenho condições, eu quero começar. O que você faz pra mim? O que eu tô fazendo pra você? Tá? Eu aqui, eu preferia colocar até o de coco. Eu queria que o sabão ficasse branquinho, mas eu não conseguia aqui no mercado encontrar o de coco. Então, eu coloquei esse, tá, gente? Vou colocar 3 litros agora de água, direto. Mas, Andréia, você tá fazendo uma bagunça. Ó, aqui tem 3 litros, tá? E eu vou buscar mais um litro. Bom, tá aqui, 4 litros. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Mexer. Mexer, mexer, mexer. Nós vamos ficar mexendo por 40 minutos, gente. Eu poderia ter mexido quando coloquei o óleo, eu poderia ter mexido quando eu coloquei o sabão. Eu poderia ter mexido quando eu coloquei o detergente. Tá? Então, aqui, bem manual, bem simples. Esse eu posso falar que é bem simples mesmo. A câmera tá balançando um pouquinho, porque tá apoiada aqui na mesa. Ainda dá pra vocês verem. Botei o balde um pouquinho inclinado. Vem que tá mudando de cor. Tá? Então, é bem simples. Apesar de estar tudo composto. Composto como, Andréia? Nós acrescentamos o sabão em pó e o detergente. Então, não é tudo bem simples, né? Seria simples se fosse somente o óleo e a soda. Então, tem um quilo de soda, quatro litros de óleo, quatro litros de água, tudo frio. Não dissolver a soda primeiro. Então, aqui agora é paciência. Eu vou continuar batendo ou mexendo. Vou marcar os minutos. Tá? Meu horário aqui são 10 e 10 da noite. Então, 10 e 50 da noite eu já posso parar de mexer. Direto. Não posso. Se eu cansar aqui, eu vou ter que chamar a minha filha ali dentro pra me ajudar. Tá? Não vou ficar com vocês. 40 minutos. Mas, conforme eu for mexendo e for fazendo a saponificação, for mudando a cor, a textura, aí eu vou mostrando a vocês. Tá certo? Sim? Pode deixar que eu vou mostrar. Gente, como eu disse, quando ele for se modificando, eu ia mostrando a vocês, tá? Então, já tá modificando. E assim, eu pretendo bater... Falei 40 minutos, mas eu pretendo bater até uma hora, se for preciso. Por quê? Quanto mais a gente mexer, misturar os elementos aqui, com certeza vai ficar melhor. Tá? Mas, também, se eu chegar no ponto, é aquilo que eu falei, a gente precisa conhecer o que tá fazendo, o que tá mexendo. É igual a comida. A dona de casa, ela sabe o ponto. Às vezes, o fogo, o fogão, tem uma labareda um pouquinho mais alta e acaba o alimento ficando antes cozido do que o tempo. Então, dá... Ah, de 5, digamos, o macarrão. Ao dente, tantos minutos, 10 minutos ou 8 minutos. Entendeu? É bem assim, como se a gente estivesse fazendo um alimento, um amor, entendeu? Então, você tem que observar cada pontinho. Então, cada ingrediente que eu coloco aqui é como se fosse um tempero. Pra mim, eu vejo assim, entendeu? Então, daqui a pouco vai tá igual um doce de leite. Ou eu não vou deixar ele chegar ao ponto de doce de leite, já que eu não posso fazer muita força. Eu posso até parar de mexer antes, por isso que eu tô falando. Minha intenção de mexer aqui... Até uma hora. Pra que ele já fique já no ponto. E uma coisa que eu queria falar pra vocês. Eu coloquei tudo frio, não foi, gente? Ó, o vapor aqui, ó. Minha mão chega e tá vermelha, ó. Tá super quente. Então, o processo tá sendo feito direitinho. Eu só não posso parar de mexer pra ficar falando. Tá? Mas já, já a gente vai chegar ao ponto. Olha, gente. Eu tô suando aqui. Tá bem gostosinho. Já estou mexendo há 22 minutos. Confesso pra vocês que, pra mim, aparentemente, já daria pra colocar na forma. Porque a minha soda é boa. E eu também não cessei em bater. Ou misturar, né? Espero que a visão esteja mais ampla pra vocês, tá? Eu vou colocar... Eu vou tentar colocar em três formas. Eu espero que caiba. Se não couber, vou colocar nessas forminhas. Vou colocar na pequena, tá? Pra vocês sabem que eu tenho a maior. Vou mostrar pra vocês eu colocando. Eu queria poder... Eu queria poder... Empurrar com o plástico, mas eu não... Não gosto, gente. Já recebi muito aconselhamento, dica, né? As amigas deixam. Ó, tá vendo? Tá bem grossinho, ó. Eu não quero deixar que fique assim, igual uma pasta, não. Porque da última vez que eu deixei, depois ficou meio estufando. Uma coisa meio estranha. Se não tivesse espaço na forma, parece até que eu tinha colocado água oxigenada ou amônia. Foi meio que inflando. Estão vendo aqui o processo, tá? Espero que você que me pediu tenha ficado satisfeito. Tentei fazer o mais simples possível. E vou fazer. Vou tentar fazer também só com óleo. E... A soda. Mas... Vai ficar uma coisa bem simples. Mas assim, pra lavar... Só louça. Só... Não sei. Eu acho que quando a gente acrescenta esses outros, dá pra gente... Branquear a roupa. Tá? Eu tô fazendo questão de mostrar bem a vocês, porque é bem simples. Ó, vocês estão vendo? Ó, eu estou mexendo assim. Dá pra ver que ele tá... Engrossando mais. Engrossando mais, tá? E eu vou continuar mexendo. Gente, tá quase chegando no final. Mais uma vez, quase que a câmera caiu dentro da... O sabão... O sabão... Caiu no chão. Graças a Deus, não quebrou. Tá? Eu vou colocar já nos vasilhamos, gente. Vou tentar virar o balde. Vou tentar virar o balde. Eu acho... Meu filho chegou. Se ele chegou, eu vou pedir ajuda dele. Ele é o homem da força. Vocês estão vendo aqui, ó. O que eu falei? Ficou bom. Eu vejo essa natazinha que cria assim. Então, eu vejo que dá já... Essa purificação. Se a gente mexer, ele vai continuar. Ele vai virar doce de leite. Pudim. Vai virar tudo. Bem grossinho. Mas eu não quero que ele fique assim pra ir pra páscoa. Pra... Pra... O pote ali. Porque aí depois fica difícil pra gente arrumar. E ele ficar bonitinho. Com aquele já tá num ponto já. Pra poder ir. Eu vou direcionar pros... Vaselianos que eu vou colocar, tá? E já volto. A gente já vai botar ele já. Tá? Vamos colocar bem devagar, gente. Tá, vou tirar isso aqui. Pode colocar pro final. Acrescento um pouquinho mais. Tá bom? Vou tirar isso aqui. Tá bom? Acrescento um pouquinho mais nessas outras. Então, gente. Teram três vasilhas. Ou três... Vasilhas retangulares, tá? Aqui, ó. Não vou bater. Não preciso mexer com a colher. Não preciso fazer nada. Vou deixar descansar. Tá bom? E amanhã a gente vai ver que resultado deu. Tá? Uma boa noite pra vocês. Um beijo bem estalado. Boa tarde, gente. Tô vindo aqui agora com o resultado. Do sabão bem simples. Lembra que eu falei... Vocês vão ver no vídeo, né? Esse vídeo, na verdade, foi gravado no dia 24 de novembro. Mas eu não tive tempo de colocar ele no ar. Então, eu hoje resolvi colocar. É que me pediram pra fazer com tudo frio. Eu não acredito que tenha sido por ter ficado frio, não. Acredito que isso deve ter acontecido por eu não ter batido bem o suficiente. Entendeu? Mas eu queria mostrar a vocês que pra mim nem tudo tá perdido. Isso já aconteceu comigo uma outra vez quando eu fiz mesmo com tudo quente. Eu cortei o sabão e fiz dele uma pasta. Entendeu? Pra eu lavar a louça. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele ficou com um pouquinho de água. Um pouquinho não. Bastante embaixo. Vou até mostrar pra vocês. Tá? Então, ele deu errado. Errado, entre aspas, como eu falei pra vocês, né? Eu tô sem vasilhame, mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui. Como eu aproveito esse sabão que geralmente não dá o resultado ideal que eu buscava. Entendeu? Eu não jogo fora. Eu dou pra minha mãe. A minha irmã também já tá acostumada. Eu coloco em vasilhames. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Nem coloco nem desse lado aqui. Eu boto assim, ó. Eu viro. Faço tipo um sabão em pasta mesmo. Entendeu? Eu amasso aqui dentro. Vamos colocar assim. Eu amasso, coloco aqui dentro. E boto pra arear minhas panelas. Não jogo fora. Essa água aqui, ó. Se você colocar aqui dentro, vai derreter, né? Mas aí é a opção de cada um. Porque se você for pegar ela pra você arear alguma coisa, você vai ver que vai dar certo. Então, eu vou dar só uma paradinha aqui que eu vou montar aqui dejeitinho pra vocês poderem ver como é que limpa. Aqui, gente. Eu resolvi até trazer pra pia pra que vocês pudessem ver melhor. Tá? Então, eu coloquei aquela águazinha, tá? Eu gosto de lavar pro meu bombril. Então, eu vou passar aqui. Eu vou montar cortada. Então, essa água que tá com soda tá ardendo pra caramba. Ó, essa aqui é pra vocês verem que eu já fiz uma vez, ó. E tô usando. Ó, a gente amassa. Vê que tá aqui marcadinho, ó. E é só... Deixa eu ver como é que tá aqui pra vocês verem. Deixa eu aumentar mais. Assim, né? Fica melhor. Tá, eu vou molhar mais. Não ficou do jeito aqui, né? Foi até a pessoa que me pediu que fizesse com tudo frio. Eu não acredito que não tenha dado certo, não pela forma que... Por ter sido tudo frio, entendeu? Não é isso. A questão não foi essa. Deixa eu pegar um outro bombril. O que é melhor? Ó, vocês estão vendo aqui? Agora vocês têm que deixar descansar bem, tá? Eu tô com a minha mão cortada, então... Eu aqui lavando tô sentindo dor. Ó, fundo da panela. Feia. Só pra vocês verem que não tem necessidade de jogar fora. Não vai ficar uma coisa assim pra você vender, é claro. Tá? Mas aí, é porque esse aqui meu já tá até, ó, feio aqui, né? Meu, quando não deu certo, eu fiz isso. Ó, e eu uso... Vou amassear ele. Totalmente. Tá, beleza, não, gente. Ó, tira. Depois é só você vir e dar brilho. Tira tudo aquilo que tá mesmo grudado. Agora você vem, pega uma bucha, tá? Como eu disse pra vocês, aquele ali é do mesmo. Porque não é a primeira vez que eu tento fazer essa receita. Não é a primeira. Eu vou tirar aqui a esponja, só o... A espuma, direitinho. E vê que ele dá muita espuma, gente. Muito mesmo. E vou usar do mesmo, ó. Vê que ele ficou aqui, ó. Esse aqui tá recém, né? Não descansou o suficiente. Esse aqui já descansou, tá? Então, eu vou pegar desse aqui agora, pra vocês verem. Que realmente o brilho... O brilho... Aquele outro ali, minha mão chega a estar ardendo, porque ainda não descansou. Não teve tempo de cura dele. Esse aqui já. Minha mãe falou pra mim que esse foi o melhor sabão pastoso que eu passei pra ela. E foi de um erro, né? Olha a quantidade de espuma, gente. Gente, tá aqui no estado, ó. A gente tava na pia, meu celular de novo. É, deu bug. Tá? Então, tá aqui no estado. Aquela manchinha que tava lá dentro da panela, tirou. Deu brilho. Só que aí tem que deixar, gente, no processo de cura, tá? Eu não tava nem dando pra eu lavar direito como é que minha mão tá sangrando. Tô, realmente, eu cortei a mão. Tô, não nem deveria ter colocado a mão ali. Então, é. Houve perda, houve por quê? Olha aqui. Foram três, né, que eu fiz, né? Mas foi falta de atenção minha. Tinha que bater mais, tinha que usar o mixer. Então, eu posso falar que esse sabão aqui deu errado. Né? Como é que ele ficou embaixo? Por quê? Porque eu não bati ele corretamente. Não pelo fato dele ter sido feito frio. Porque eu vou repetir essa receita. Mas eu vou bater mais pra que dê certo. Tá bom, gente? Mas dá pra gente fazer ele de sabão pastoso. Só deixar no processo de cura. Tirar a água se quiser. Se não, porque vocês viram ali na minha pia. Não é a primeira vez que isso acontece. Com o sabão já aconteceu. E eu transformei ele em sabão em pasta. Tá? Dá brilho. Eu posso lavar minha louça tranquilamente bem. Deu uma boa quantidade. Eu ainda tenho dele ainda guardado. Tá? Geralmente, quando dá errado assim, eu faço uso. Minha mãe... Errado, entre aspas. Não ficou da forma que a gente queria, né? Então, eu vou colocar no ar pra que vocês possam ver. Pra que vocês mesmo, com o meu erro, vocês também possam aprender. Assim como eu aprendi. E vocês não podem ter pressa. Tem que mexer. Eu quis mexer com a colher. Não quis bater com o mixer. Não quis usar nenhuma outra coisa. Então, foi isso que aconteceu. Tá? É necessário que a gente bata bem pra que os produtos se misturem. Então, aqui no caso, não se misturou. Tá? Mas, não joguem fora. Aproveitem. Se não quiser água, joga fora. Mas, deixem descansar por 15 dias. Tá? Um beijo bem grande pra vocês. Tchau.